A sexta-feira foi de decisão sobre o futuro do governo de Michel Temer em Brasília. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral fizeram hoje o pronunciamento de seus votos. O relator do processo, Herman Benjamin, pediu a cassação da chapa Dilma Temer. O placar final, por enquanto, está em parte e a gente aguarda aí a resolução. O relator pediu a cassação da chapa. Entre os motivos está o uso na campanha de 2014 de propina de contratos da Petrobras, pagamentos ilegais à publicitária Mônica Moura, repasse de propina ao PT com a construção de navio e sonda, uso de caixa 2 com doações da Odebrecht, compra de tempo de propaganda junto a outros partidos, entre outros. Os demais ministros começaram a votar à tarde. O procurador eleitoral chegou a pedir que o ministro Admar Gonzaga não votasse, pois já foi advogado da presidente Dilma. Mas, por unanimidade, o tribunal rejeitou o pedido. Os primeiros votos foram a favor da absolvição da chapa. Além do julgamento no TSE, o presidente da República, Michel Temer, tem que agora se defender de outro processo que corre contra ele no Supremo Tribunal Federal. Aqui ele é acusado num inquérito de corrupção passiva, organização criminosa e obstrução à justiça. E se o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, resolver oferecer uma denúncia contra ele, o processo segue para a Câmara dos Deputados. Lá, Michel Temer terá que ter uma articulação política capaz de evitar que dois terços dos deputados votem pela continuidade do processo contra ele. Cientistas políticos acreditam que o cenário não é positivo para o presidente. É, que a denúncia vai acontecer, isso é fato. A gente só não sabe quando, exatamente o dia que vai acontecer, e nem qual é o conteúdo que vai vir junto dessa denúncia. E mais do que isso, o que pode agravar ainda mais a denúncia que vai ser feita por conta das delações que ainda estão por vir. As novas delações, elas têm um foco muito específico, porque são pessoas que estão em volta do presidente da República. Então, essa temperatura tem de aumentar, e aí tem de um esforço muito maior do presidente da República, junto à sua base dentro do Congresso Nacional, para poder barrar essa autorização que o Congresso precisa oferecer, que a Câmara dos Deputados precisa oferecer, de dois terços dos parlamentares. Nesta sexta-feira, Rodrigo Rocha Loures, ex-assessor de Temer, e que foi filmado com uma mala de propina, prestou depoimento na Polícia Federal, mas preferiu ficar calado. Para este outro cientista político, o PSDB, que moveu a ação contra a chapa Dilma Temer, mas que agora faz parte do governo, aguarda o fim do julgamento para decidir se continuará apoiando o presidente. Na minha visão, o PSDB tinha que tomar essa decisão até antes do julgamento, para mostrar, de fato, que ele não é um partido ligado a poder puro e simples, mas é ligado à ideologia. Então, ele deveria demonstrar a sua percepção ideológica nesse momento. Mas, por uma questão política, vem adiando essa decisão, e certamente tomará após a definição da cassação ou não da chapa do presidente Temer.